No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, homem de Deus, estudioso da Bíblia Sagrada, do autor em teologia, afixou 95 teses, 95 afirmações fundamentadas na Bíblia Sagrada, na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com este ato, ele convidava as autoridades, a Igreja, o povo em geral, para um debate franco e aberto sobre erros e desvios que haviam se infiltrado na Igreja, fazendo também com que o ser humano sofresse, buscando a salvação pelos seus méritos, pelo seu esforço, com o seu dinheiro, quando, na verdade, a Bíblia Sagrada nos mostra e aponta de forma muito clara que a salvação é graça, que a salvação é presente de Deus, que se torna a propriedade nossa única e exclusivamente pela fé. Martinho Lutero foi um instrumento nas mãos de Deus e hoje, 494 anos depois daquele ato corajoso e ousado deste servo de Deus, nós somos gratos a Deus pelas bênçãos da Reforma que ainda se fazem presentes em nosso meio na atualidade. Quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, mas infelizmente o homem caiu em pecado, virou as costas para Deus, se desviou do seu caminho, Deus, no seu infinito amor, na sua misericórdia, prometeu e no tempo determinado mandou o seu filho Jesus ao mundo. Jesus se humilhou, Jesus assumiu a forma humana, Jesus deu a sua vida na cruz em nosso lugar e assim nos reconciliou com o Pai, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz a Bíblia Sagrada. A obra redentora de Jesus foi completa, foi plena, não era necessário e não é necessário fazer mais absolutamente nada, basta crer. Infelizmente, ao longo dos anos e séculos, o homem insiste em querer ajudar, em querer fazer a sua parte, em querer merecer o céu pelos seus méritos, pelas suas obras, com as suas atitudes, talvez com a sua sabedoria, ou com o seu poder, com o seu dinheiro, e Deus nos diz de forma muito clara, a salvação é pela graça, é presente de Deus. É preciso resgatar novamente os valores e as bênçãos da reforma luterana. No dia 18 de outubro do corrente ano, a Igreja Evangelica Luterana do Brasil, em conjunto com a Igreja Evangelica de Confissão Luterana no Brasil, deram início às festividades dos 500 anos da reforma. Vejam, seis anos antes, damos início a uma caminhada de festividades, comemorações e programações, destacando assim o valor, o significado e o sentido que a reforma luterana tem na história da humanidade e muito especialmente na história da nossa Igreja. Em primeiro lugar, sejamos agradecidos a Deus por Ele ter usado um instrumento chamado Martinho Lutero, um homem simples como qualquer outro, mas um instrumento, um servo de Deus no resgatar das verdades claras da Bíblia Sagrada. E, por outro lado, não deixemos de viver, praticar e nos alegrar com a mensagem das Sagradas Escrituras que nos apontam que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nos alegremos com o presente que Deus nos deixou. Nos alegremos com o presente que Deus deseja que nós, de fato, assumamos e vivamos no dia a dia da nossa vida. E, então, nesta alegria, não deixemos de repartir isso com o nosso semelhante. Ainda hoje, existem milhares, milhões de pessoas pelo mundo afora tentando alcançar a salvação pelos seus méritos quando Deus nos diz é presente, basta crer. Deus abençoe as nossas festividades e Deus permita que nós também, como apóstolo Paulo, possamos viver para Cristo, testemunhando a nossa fé, proclamando o Evangelho a todas as pessoas, levando Cristo para todos.